Há uma nuvem de lágrimas Sobre os meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora o meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer Me provar que a vida é melhor sem você Mas o meu coração não se deixe enganar Estive inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama, a realidade É só sua ausência do erro demais Dá um vazio no peito, uma coisa boa O meu corpo querendo o seu corpo em mim Vou sobreviver no mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo me tire desta solidão Há uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora o meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer Me provar que a vida é melhor sem você Me provar que a vida é melhor sem você Mas o meu coração não te deixe enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama, a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo o seu corpo em mim Vou sobrevivendo no mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo me tire desta solidão Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo me tire desta solidão Ou venha logo me tire desta solidão Ou venha logo me tire desta solidão E aí E aí E aí E aí E aí